Música Os Cavaleiros do Lodíaco Tietchan da Taverna de Solvica, beleza com vocês? Antes de ver esse vídeo, deixe o seu like Seu like é muito importante para o crescimento da Taverna de Solvica Compartilhe com meus amigos E ative as notificações Né? Vamos lá rapaziada, o que aconteceu? O que aconteceu? Máxima encrumada foi incrível Ele simplesmente fez o seguinte Disponibilizou na plataforma do Youtube Os episódios passados em 86 e 89 Dos Cavaleiros do Lodíaco Livre, totalmente livre pelo Youtube Nesse período de pandemia Todo mundo está entendendo que A gente precisa ver coisas antigas também De forma nostálgica Assim como a gente está vendo Jaston, Changeman E o Jiraya Que a Sato Company fez a parceria Com a Band E está passando Fazendo a maior alegria Imagina agora Que você vai para o Youtube E você vai ver Cavaleiros do Lodíaco Ah, mas Solvica Que coisa velha Que coisa antiga Cara, isso vai de cada um Né? Eu mesmo Se puder assistir Eu vou assistir Né? Máxima encrumada Gente boa pra caramba Né? Estamos esperando Novas coisas de Cavaleiros do Lodíaco Enquanto não vem A gente se diverte com aquilo Que já tem Há pouco Há tempo atrás Foi lançado o solo Que tem a tutela A tutela Não é do Massami Curumada Online Do Massami O Massami Deu todo o aval Pra que a galera Pudesse assistir Né? Criar um novo produto E assistir melhor Do que Cavaleiros do Lodíaco Obviamente Apesar que não tem jeito Se você quer Você tem que ver Tudo quanto é produto Dos Cavaleiros Por mais que seja Uma porcaria Que também não é Do Massami Curumada Mas você tem que assistir Da mesma forma Faz parte Faz parte De todo o contexto Não da história Não vão pegar E vão colocar Em uma coisa com a outra Mas voltando Para o contexto De Cavaleiros do Lodíaco Youtube É a melhor coisa Que poderia ter acontecido Nesses últimos tempos Mas sempre Curumada Você merece Ser o maior capital Do Tito Sovica É Rapaziada É E com isso Eu vou agradecer O que Meus queridos Seguidores No Tik Tok Taverna do Sovica No Tik Tok Acabou de bater 900 seguidores Sim 900 seguidores Obrigado por tudo Pela ajuda Pela força Que vocês têm me dado Para que eu possa Fazer a melhor Doideira possível No Tik Tok E Pessoal Do Youtube Que não conhece Taverna do Sovica No Tik Tok Vai lá Tem seu vídeo doido Tá Beleza Se o Sovica Bater os mil Lá O Sovica Vai fazer a dança Lá E vai fazer a dança Aqui Obviamente Que eu vou bater Vou ter que fazer A dança aqui Aqui eu estou com 600 e poucos Inscritos No Taverna do Sovica No Youtube Beleza Vamos lá Dê uma força Para a gente Crescer E bater Tão os mil Através do Youtube Beleza Com isso Eu vou indo Celula e capra Vem ver Na Taverna Do Tik Tok Porque aqui A loucura acontece Assim por um lado E tem hora Que pegas Na sua cara De amor Valeu Eita Lasqueira Eita